Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E é o seguinte, hoje teve a atualização da versão 12.10 aí no jogo Muitas novidades chegaram e é claro, tiveram vários vazamentos bem interessantes Então nesse vídeo vou falar mais dessas novidades para vocês E é o seguinte, pra começar eu quero falar dos itens Hoje foi colocado no jogo o novo item que no caso é a mina de proximidade Essa mina já tinha sido vazada no lançamento dessa temporada Eu já tinha comentado sobre ela aqui no canal E somente hoje ela foi lançada oficialmente nos modos do jogo E pra quem não sabe, essa mina é muito fácil de você usar o item É só você jogar ela no chão, é um item lançável como se fosse uma granada E a mina fica no chão e quando o oponente chegar perto dela Ela explode causando dano aí nos oponentes Só que uma coisa muito interessante desse item É que pelo jeito você pode enxergar o contorno dos oponentes através das paredes Quando ele toma dano da mina, exatamente Então por exemplo, se você colocar essa mina na frente de uma porta E você ficar bem longe da porta com várias paredes na frente de você Se o oponente tomar dano da mina Vai aparecer o contorno do oponente na sua tela Ou seja, como se fosse um on-hack É exatamente o que eu tô falando Pra vocês entenderem melhor, eu separei um vídeo aqui Pra vocês darem uma olhada como que funciona essa função da mina Olhem só Como deu pra ver, num momento que o oponente tomou dano Apareceu um contorno em vermelho nele Então você consegue ver ele mesmo através das paredes Bom, eu não sei se isso é um bug Mas não me parece um bug Parece mesmo uma função colocada propositalmente Aí pela Epic Games Então se você for usar essa mina de proximidade Fique ligado nessa função dela Eu achei bem interessante mesmo E bom, outra parada muito interessante adicionada hoje no jogo São as lhamas Isso mesmo Todo mundo tá ligado que no lançamento dessa temporada As lhamas foram removidas E se eu não me engano você podia encontrar 5 ou 3 lhamas por partido antigamente Se eu não estou enganado Só que a galera ficou bem chateada que a lhamo foi removida Já que é um ícone, né? É um símbolo muito da hora aí do Fortnite E pelo jeito hoje as lhamas voltaram Então né, voltou a famosa lhama Que você encontra muitos recursos Itens de cura e tudo mais Então as lhamas oficialmente voltaram Hoje no jogo Pra alegria da comunidade, né? E agora eu quero falar dos itens vazados Olhem só Hoje foi atualizado dentro dos arquivos O arquivo do rifle de assalto com mira Essa arma já tinha sido lançada no Fortnite Há muito tempo atrás Lá no início do Battle Royale Só que no lançamento do capítulo 2 Ela foi removida Bom, na temporada passada Essa arma foi atualizada dentro dos arquivos E eu comentei que ela poderia voltar a qualquer momento Só que até hoje ela não voltou Porém na atualização de hoje Ela foi atualizada mais uma vez dentro dos arquivos Agora ela se encontra com as raridades épica e lendária Só que agora a raridade lendária, né? Como dá pra ver na tela Tá com um design totalmente diferente Então a qualquer momento essa arma pode voltar aí no jogo Mas é claro, por enquanto apenas vazamento E outra arma que pode voltar nessa temporada É a espingarda pesada Bom, essa arma, né? Foi lançada também um bom tempo atrás E faz muito tempo que ela não volta no jogo E hoje ela foi atualizada dentro dos arquivos Da raridade rara Quando ela estava no jogo uma vez Tinha somente da raridade épica e lendária E agora, pelo jeito, né? Ela vai ter da raridade rara também Da cor azul O que faz me lembrar muito A Scar com o silenciador Que voltou nessa temporada Com a raridade rara também Então, mano, fiquem ligados Essa espingarda pesada Pode voltar também ao longo dessa temporada Só que, claro, nada confirmado Se tiver mais informações Eu vou trazer no canal no futuro pra vocês Então, se você gostava dessa espingarda Deixe nos comentários Se você gostaria que ela voltasse nessa temporada ou não E olhem só O último assunto aqui a respeito de itens É sobre uma nova submetralhadora De acordo com os leakers Não se sabe se essa metralhadora Chamada The Pepper Sprayer É do modo Salve o Mundo Ou é do modo Battle Royale Mas se ela for do modo Battle Royale Vai ser uma nova submetralhadora Das raridades épica e lendária Como dá pra ver na tela E a descrição da arma diz o seguinte Uma SMG automática de disparo rápido Mas precisa quando disparada Em rajadas curtas E já foi vazado também o áudio dessa SMG Que no caso é esse áudio aí Olhem só Como eu disse Ainda não é confirmado Se essa SMG vai ser lançada No modo Salve o Mundo Ou no Battle Royale De qualquer forma É um vazamento interessante Pra trazer aqui no vídeo também E hoje o leaker Firemonkey Acabou encontrando dentro dos arquivos Um arquivo de texto De um possível novo consumível Chamado Favo de Mel Exatamente Só que tipo assim Só foi encontrado mesmo O arquivo de texto Não foi encontrado Tipo a imagem do Favo de Mel Alguma coisa do tipo E de acordo com o leaker Esse consumível Ia funcionar da mesma maneira Que o Coco Tá ligado Que tem no mapa Que concede 5 de vida Ou escudo Só que claro Apenas um vazamento Por enquanto E itens consumíveis Geralmente quando são vazados Demoram muito pra ser lançados Ou as vezes nem são lançados Tá ligado De qualquer forma Um vazamento também interessante Pra falar pra vocês Então se você gosta de consumível Fique ligado O Favo de Mel pode ser lançado Ao longo dessa temporada Mudando agora de assunto Manos Eu quero falar sobre Correções de bugs E também de campeonatos Bom Uma coisa que muita gente Tá pedindo nessas últimas semanas Principalmente aí no cenário competitivo É claro São de campeonatos novos no jogo Tá ligado Como Copa do Mundo Campeonatos importantes Com digamos que Premiações bem bacanas também Mas olhem só O que eles comentaram ontem Lá no Twitter Sobre o assunto Para o capítulo 2 Temporada 2 Nós estamos trabalhando Para arrumar problemas de client E dos servidores Nosso objetivo É melhorar a performance Antes de lançar Qualquer competição Valendo dinheiro Manteremos vocês informados Sobre as agendas Competitivas Assim que possível Então já que muita gente Tá pedindo A Epic né Comentou ontem Que por enquanto Eles vão corrigir Problemas do jogo No geral Pra depois anunciarem Campeonatos Então pelo jeito Vai demorar um pouco Ainda pro anúncio oficial Da Copa do Mundo sair De qualquer forma É claro Mais informações Eu vou trazer no futuro Aqui do canal Para vocês Então se você conhece Um amigo seu né Que tava louco Pro anunciamento De algum outro campeonato Mande esse vídeo Pra ele Pra ele ficar ligado Que por enquanto Vai demorar um pouco Pra isso acontecer Tá E uma notícia muito boa Pra quem joga Fortnite no iOS É sobre a atualização De hoje Que já está disponível Nessa plataforma Geralmente as atualizações Demoram muito mais Pra chegar no iOS Do que no PC Ou nos consoles Mas hoje A atualização 12.10 Chegou muito rápido No iOS também Então se você joga Nessa plataforma Você já pode atualizar Seu jogo agora No momento Ok? E hoje com o lançamento Da atualização 12.10 Alguns bugs Foram corrigidos Tanto no modo Salve o Mundo Como nos outros modos Também Olha só o que foi comentado Lá no Twitter Algumas correções Que trouxemos Nessa atualização No modo Beta Royale Moedas de experiência Agora concedem Experiência de forma correta E outra coisa interessante É que se você Coletou moeda de experiência Aí nessas primeiras semanas Da temporada Elas estavam bugadas Mas quando você Logar agora na conta Você já vai ganhar A experiência que você Coletou dessas moedas Tá? Como dá pra ver na tela Seta de localização De companheiros No Equipe Tumulto Agora não desaparecem Ficam tremendo mais Um bug bem chato Finalmente foi corrigido hoje E pontos fracos Agora funcionam corretamente No modo criativo Dispositivo de seleção De classe Agora funciona corretamente E no salve o mundo Erro ao coletar Itens foi arrumado Jogadores não ficam Mais presos Na tela do inventário E problemas ao reportar Ou dar feedback Usando controles Foram resolvidos Ok? E outro erro Que tá acontecendo Desde o início Dessa temporada É com a skin do além Não sei porquê Mas desde o lançamento Dessa temporada 2 O estilo da skin Tava completamente Bloqueado no inventário Mas hoje Com o lançamento Da nova atualização Esse erro foi corrigido Então se você gosta Da skin do além A skin já tá funcionando Normalmente E no seu inventário E olhem só Outra coisa que eles avisaram Lá no Twitter Na versão 12.10 A opção correr por padrão Mudou para ligado Para todos os jogadores Caso você encontre Problemas ao correr Vá até as suas configurações E veja Essa opção marcada É de sua preferência Então se você não usa correr Por padrão ligado Vá nas opções E desliga Essa opção Afinal É uma parada Bem interessante Que eles avisaram Agora lá no Twitter Ok? E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei Nesse vídeo São as principais Novidades No modo criativo É claro Que hoje Chegaram muitas coisas No Battle Royale Mas muitas coisas Chegaram no modo criativo Também E as principais Novidades São essas aqui Olhem só Milhares de objetos Agora é muito mais fácil Acessar as estruturas Pré-fabricadas E seus objetos Individuais Clique duas vezes Em uma estrutura Pré-fabricada Ou em uma galeria Para explorar Milhares de objetos Você pode selecionar Gerar no mundo E até mesmo Vincular a barra De acesso rápido Cada objeto Individualmente E olhos maravilhosos Ovos maravilhosos Olhos é boa né? Quero colocar Seu próprio ovo de Pásco Na sua ilha Pode deixar Que o ovo A gente garante Confira os novos ovos Na galeria de ovos Então né Já começou a preparação Da Pásco E no modo criativo E claro né Chegar a outras novidades Você pode conferir Todas as novidades No modo criativo Lá no site Da Epic Games Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Se você já testou A nova mina de proximidade Lançada hoje no jogo Se você gostou do item Ou não E também se você acha Interessante a volta Da espingarda pesada E também a volta Do rifle de salto com mira Armas né Que podem aparecer no jogo Ao longo dessa temporada 2 E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça também De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias e novidades Aquele seu amigo Que adora a Lhama Que ficou muito chateado Que ela foi removida No começo da temporada Para ele ficar ligado Que hoje ela voltou no jogo Ela ficou pouquíssimo tempo No cofre né E também para ele ficar Sabendo de todas Correções de bugs Que chegaram hoje Aí na atualização 12.10 Uma atualização massiva Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui E aí E aí E aí E aí